Repare bem nessa jogada. Ronaldo Angelim recebe a bola pela esquerda, avança até a linha de fundo e toca para Ronaldinho Gaúcho completar. O belo lance deve se repetir na partida contra o Rezende, domingo, já que Vanderlei Luxemburgo optou por escalar o zagueiro no lugar do lateral Egídio. Para o treinador, uma mudança normal. Eu estou criando uma situação em função da equipe que eu tenho. Eu não estou preocupado com o Egídio, estou preocupado em ver o que eu tenho na equipe, uma montagem da equipe um pouco diferente em função da perda que eu tenho de consistência no meu campo jogando com o Ronaldo e com o Thiago. A lateral esquerda parece ser mesmo um motivo de preocupação para Luxemburgo. Tanto que no treino dessa sexta-feira surgiu a notícia de que o rubro negro estaria interessado no veterano Roberto Carlos, que está de saída do Corinthians. O treinador já trabalhou com o jogador no União São João e no Palmeiras, mas... Não sei como é que está a situação dele no Corinthians, não envolvemos isso aí, ou por ele lá no Corinthians. Agora, a contratação, eu sempre digo para vocês que é um assunto interno, não deixa de ser um assunto interno, continua sendo um assunto interno. Se acontecer alguma coisa amanhã, será passado para vocês. Enquanto aguarda uma definição, Lucha segue contando com o brilho da dupla Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. O camisa 10 continua com seus dribles desconcertantes. Já Thiago Neves aprimora a pontaria nas cobranças de falta. O técnico quer aproveitar a ofensividade dos craques e, para isso, monta um sistema para deixar os dois ainda mais soltos em campo. O que é que o Ronaldo e o Thiago, o Ronaldinho, no caso, e o Thiago, tenham uma preocupação muito grande com a marcação, que eu perco o talento deles mais próximo ao gol. Então eu tenho que criar uma estrutura para que eu possa usar o talento desses jogadores mais próximo ao gol. Tchau. Tchau.